O submarino, né? Até o quarto, aí depois veio o nuclear. E seria, vamos dizer assim, relevante que o submarino nuclear também fosse integrado à defesa da Amazônia? Sim, com certeza. Ou a marinha teria outras opções? Não, a ideia é essa mesmo, né? Que o submarino possa defender... Eu digo da Amazônia Verde, né? É, também ali na entrada do Rio Amazonas, outra área sensível no nosso litoral é a Bacia de Campos, né? Onde a produção de petróleo... Petróleo. Até mesmo em função da pirataria, né? Que poderá ocorrer no futuro. Não, é, exatamente. A grande diferença de emprego do submarino nuclear para o submarino convencional é que o submarino convencional, pelo fato de ter a propulsão nas suas baterias e não consegue desenvolver altas velocidades por muito tempo, porque senão a bateria descarrega rapidamente, né? O submarino convencional é usado numa estratégia de posição, ou seja, ele é posicionado em determinadas áreas, né? Previamente estudadas para isso e ele fica ali esperando, né? No caso, fazendo uma patrulha naquela região. Já o submarino nuclear, pelo fato de ele ter esse poder de se deslocar rapidamente e não depender da atmosfera nem nada, é uma estratégia de deslocamento. Então, ele é posicionado numa área bem maior e ele se move dentro dessa área de acordo com a necessidade, de acordo com a defesa que ele tem que realizar, né? Dentro dessa área maior. Então, normalmente as áreas alocadas a submarinos convencionais são bem menores, enquanto que as áreas alocadas a submarinos nucleares são bem maiores, porque ele tem esse poder de deslocamento. Um submarino nuclear pode ficar quanto tempo embaixo da água? Pois é, olha só, pelo combustível, alguns anos, se fosse só por isso. Se for necessário. É. Agora, aí tem a limitação... Da tripulação. Da parte psicológica da tripulação e dos alimentos, né? Do abastecimento em termos de gêneros, de comida e etc. Até a água não precisa, porque ele pega a água do mar, tem um sistema de osmose reversa que tira. O sal da água e transforma em água doce, né? Mas é mais os gêneros, né? A comida a bordo. E, como eu falei, a parte psicológica, porque botar uma tripulação mais do que dois meses no mar é danado. Porque o pessoal fica efetivamente isolado, né? Ele fica no mar, sem notícias de casa, sem saber o que está acontecendo no resto do mundo. É até uma maneira de manter o pessoal menos estressado é não dar notícias, principalmente os notícias ruins, né? Então, se acontece alguma coisa com algum familiar de um tripulante, de um submarino, ele só vai saber na chegada. Quando o navio atracar, ele vai saber. Porque o comando, o submarino, ele tem uma comunicação com a base. Sim, ele tem uma comunicação com a base. Quando tem uma notícia dessa, só o comandante toma conhecimento. E ele fica, ele segura aquilo. Na véspera da chegada que ele chama lá o militar e vai dizer o que aconteceu. Porque o que vai adiantar, no meio de uma patrulha, dizer que aconteceu isso ou aquilo com uma pessoa da família dele? Ele vai ficar desesperado. Ele vai poder sair dali. Vai ter que continuar a bordo e a cabeça dele. Como é que vai ficar? E ele é preparado e é treinado para isso. O pessoal que vai servir e é um serviço voluntário, quando vai servir isso, o submarino já está sabendo que vai ter esse tipo de coisa. Vai ter que administrar isso. Eu fico imaginando a Segunda Guerra Mundial, aquelas operações marítimas que os americanos fizeram, principalmente lá na Bahia de Tóquio, e que eles entraram naquela rede e tal. E alguns submarinos tiveram que ficar escondidos há um tempo definido para isso. E se a bateria, de repente, acabasse ali, não sei se há histórico disso, normalmente você tem até notícias sobre isso. Não sei se há histórico. Mas eu já vi em alguns filmes, um, inclusive, com o Glenn Ford, não sei se você chegou a assistir, um filme sobre uma missão que ele fez na Bahia de Tóquio. Ele entrou, ele entrou na Bahia e ficou escondido, esperando o momento para poder torpedear os navios que estavam na Bahia. Então, foi uma operação, assim, incrível na época. Agora, eu me lembrei sobre isso. Então, o limite, vamos dizer, lógico que ele deve ter calculado o limite de raio de ação que ele tinha para o carregamento das baterias. É, eu imagino que ele deve ter feito isso de forma planejada, entrou lá já com as baterias carregadas. Mas eu diria que o problema maior de um submarino naquela época, da Segunda Guerra Mundial, não era nem a bateria, era a atmosfera de bordo. Pelo volume do submarino e pela quantidade de pessoas a bordo, a tripulação, ele não pode ficar mais do que 15 horas sem renovar o ar. A bateria até aguenta mais tempo carregada, se for usada com parcimônia. Mas o problema é a atmosfera de bordo. Porque a tripulação respirando, ela consome o oxigênio da atmosfera e expelhe dióxido de carbono, CO2. Então, o CO2 é extremamente tóxico. A gente sente que quando fica muito tempo embaixo d'água sem renovar o ar, começa a dar uma sonolência. Você vai acender o isqueiro, a chama fica pequenininha. Então, o problema é a renovação do ar. Que naquela época da Segunda Guerra Mundial, não havia o snorkel, o sistema de snorkel esse que eu falei, que bota-se dois mastos para fora, um para espirar o ar, um para descarregar os gases. O submarino tinha que subir todo. Ele tinha que ir todo para a superfície para fazer a recarga das baterias. E quanto tempo ele teria que permanecer na superfície? Ah, aí depende, né? Depende até da velocidade que ele tem que desenvolver. Porque se ele tiver que desenvolver muita velocidade na superfície, parte da energia que iria para carregar as baterias vai para o motor elétrico da propulsão. Então, se ele diminuir a velocidade, maior quantidade de energia vai para as baterias. Ele pode carregar em menos tempo. Aí ele pode ficar, digamos, quatro, cinco horas na superfície para carregar as baterias. Depois ele pode mergulhar. Mas aí, se ele mergulhar novamente, ele vai ter que, dali a algum tempo, voltar à superfície. O que eles faziam era o seguinte, eles ficavam na superfície direto, mantendo sempre as baterias carregadas na superfície. E só mergulhava na emergência. Mas na hora de fazer um ataque ou se avistasse uma aeronave que fosse atacar o submarino, eles mergulhavam. Era assim no Pacífico com os americanos e no Atlântico com os alemães. Com os alemães, né? Porque dominavam o Atlântico. Eles quase reverteram o resultado da Segunda Guerra Mundial. Em função dos submarinos. Em função dos submarinos. Aliás, em nenhuma guerra, ninguém conseguiu obter vitória se não tivesse o domínio dos mares. Sim, exatamente. A grande batalha de Trafalgar, ela definiu o destino de Napoleão ali. Se Napoleão tivesse ganho da Inglaterra, em Trafalgar, ele teria dominado o mundo. Então, uma simples batalha em um determinado lugar é que decide, assim como na Segunda Guerra Mundial, me parece que é também uma batalha naval travada entre a Inglaterra e a Alemanha, próximo à Noruega, foi logo no início, ali definiu. Foi aquela batalha que deu gás aos ingleses para resistirem aos alemães e convencer os Estados Unidos de entrar na guerra. E do lado do Pacífico foi a famosa Batalha de Midway, né? De Midway. Que houve ali também uma reversão, né? Na época os japoneses estavam, digamos assim, por cima e a Batalha de Midway, o americano começou a ganhar fôlego para retomar o domínio do Pacífico. Agora, o processo, o princípio da submersão dessa nave, né? Que é o submarino, que eu acho fantástico, né? É um material bélico, assim, fantástico. Como é esse princípio da submersão e da emersão? Como é que é feito esse processo? O submarino, ele tem uma característica específica, né? Que é que... E daí a dificuldade de fazer o projeto, que ele tem que igualar o peso ao empuxo. O peso é aquela força que puxa tudo para o centro da Terra, né? E o empuxo é aquela lei de Arquimedes, que diz que um corpo mergulhado no líquido sofre uma ação de baixo para cima, né? Força essa que é igual ao peso da água deslocada por esse corpo quando está mergulhado nesse fluido. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, se eu tiver uma banheira com água até a beira e alguém entrar na água, entrar na banheira, né? A água que vai escorrer para fora, se eu pudesse reunir essa quantidade de água e pesar, é igual à força de empuxo que empurra esse corpo para cima. Então, o submarino trabalha com isso. Ele tem que igualar o empuxo, essa força que empurra qualquer corpo para cima quando mergulhado num fluido, ao peso dele. A dificuldade está aí, né? Você ter o casco, o peso do casco e todos os equipamentos a bordo, mais a tripulação, mais gêneros, água, combustível, etc. Armamento, né? Todo esse peso tem que ser igualado ao empuxo que o volume do submarino produz dentro d'água. Então, é... E isso ele consegue com a força dos motores. Não, não. Ele... O submarino, diferentemente do avião, o avião, o que sustenta o avião é a velocidade relativa do avião com o ar, né? Que dá sustentação nas asas. O submarino não precisa disso. Ele, ao mergulhar, ele pode ficar parado e não sobe nem desce. Porque ele já foi projetado para que aquele volume que ele desloca de água produza um empuxo que se contrapõe ao peso dele que tende a... Não são as válvulas que controlam isso? Não, não. É apenas o volume dele, né? Agora, é o tal negócio. Ele tem os tanques de lastro que, quando ele está na superfície, os tanques de lastro ficam vazios. E por isso é que parte do submarino fica para fora d'água. Certo. Quando eu alago esses tanques, a parte do submarino que fica para fora d'água... A parte do submarino que fica para fora d'água... Emerge, né? E ele procura atingir esse equilíbrio do empuxo com o peso. É logicamente que o peso dele varia ao longo das viagens, né? E cabe a um oficial, que é o chamado oficial de águas, manter esse equilíbrio o tempo todo. 24 horas por dia tem um oficial de serviço que faz esse equilíbrio. Então, se sai um torpedo, eu tenho que colocar o peso equivalente do torpedo em água dentro do submarino para manter o equilíbrio, por exemplo. Comandante, olha, eu fiquei muito satisfeito de revê-lo aqui. Fiquei imensamente satisfeito também pela sua entrevista, pelas suas explicações. Foram, assim, extremamente enriquecedoras. O nosso programa estará sempre aberto aqui ao senhor. Espero que o senhor volte em inúmeras outras oportunidades, porque nós temos muito o que falar sobre o submarino. Temos muito o que falar. Aqui estará sempre um canal aberto para que o senhor possa trazer para o nosso público, que não é só de Petrópolis. Nós temos também uma audiência pela internet no Brasil inteiro. E muitos dos nossos telespectadores, são inclusive militares, alguns da Marinha, outros do Exército, alguns da Aeronáutica. E esse é sempre um assunto da Defesa Nacional, sempre um assunto extremamente interessante. Então, eu desde já, já renovo ao senhor uma outra oportunidade para nós conversarmos sobre isso. Muito obrigado pela sua participação. Agora, continuando com o nosso programa, nós vamos oferecer aos telespectadores uma performance de bailarinos no sapateado. Aliás, Fred Astaire está bem vivo. Ao assistir esse número, você vai ver uma pessoa, um bailarino, que praticamente se inspirou e recebeu todas aquelas coisas boas do Fred Astaire e se inspirou tremendamente. O bailarino é Michael Fletcher, é um inglês, e as suas bailarinas. É um número de show de música céltica que aconteceu na cidade de Birmingham, 2005, no Reino Unido. Vamos lá. E aí 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 Aplausos 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 Muito bem, espero que vocês tenham gostado do nosso entrevistado, que o assunto foi excelente, maravilhoso, que tivessem também gostado do nosso musical, que apresentamos hoje. Aplausos As situações pessoais e devemos votar conscientes em um ou em outro, vendo e observando o que é melhor para o Brasil. Não vamos apenas votar pelos casuísmos ou pelos nossos pequenos interesses, mas vamos colocar, acima de tudo, o interesse do país, da nação, do Estado. Faça uma boa eleição, não esqueçam de rever os nossos programas postados no YouTube, www.youtube.com.br Ou então, também, se você gostou do nosso programa, nos prestigie lá na fanpage do programa. Tem um espacozinho lá para clicar, você clica lá. E isso nos ajuda muito sobremaneira no ranking do YouTube, de audiência. E também você poderá, a partir daí, seguir os nossos programas que estão sendo sempre listados. E eu desejo a você, então, uma boa noite e até a próxima semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL